Vamos lá, começando aqui mais um 10 a 1. Na verdade, Miller, já vou direto com você, cara. Miller, eu queria te perguntar na sinceridade, você é um baita comentarista, você trabalhou com a Kina Bani, você é um cara que sabe muito de bola. Você não deveria ter realmente a oportunidade de ser um comandante em relação ao profissional, ao departamento amador? Por que que você nunca teve uma oportunidade no São Paulo? E vou dizer o porquê, ó. Queta campeão paulista, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. Cara, você ganhou tudo no São Paulo. Aí não vou nem falar do Palmeiras, nem falar do Cruzeiro. Por que que nunca te deram uma oportunidade no São Paulo em relação a tudo isso que você fez e tudo que você sabe? Qual o problema em relação a isso? Olha, meu amigo Neto, é claro que eu nunca fui no CT lá pedir alguma coisa pro clube, né? Até porque acho que todo mundo tem um orgulho próprio e jamais eu faria isso, né? É claro que também, se o clube me fizesse o convite pra trabalhar, aceitaria com o maior prazer, até porque eu comecei no São Paulo, né? Sou São Paulino desde pequeno, né? Então, seria uma satisfação muito grande trabalhar num clube que você começa e você torce, né? Isso seria muito prazeroso, com certeza. Qual, vamos lá, uma função que eu tenho certeza que seria importante pra você no São Paulo era um departamento amador. Tipo, você gerenciar o departamento amador em Cotia de uma maneira mesmo de, pra mostrar pros meninos, ter a referência de ter o ídolo ali de uma maneira legal. Porque eu vejo tantos profissionais trabalharem no São Paulo, nas divisões de base, que não tem o mínimo de condições do que você tem. Olha, Neto, eu penso de uma seguinte maneira, o Beckenbauer na Copa de 2006 na Alemanha, a Alemanha tinha dez sedes, né? E nessas dez sedes, em cada uma ele colocou um ex-jogador pra comandar essas sedes. Verdade. Então, eu sou pró ex-jogador, entendeu? Nas categorias de base, pra mim, desde o diretor, do supervisor, do associador que seja, treinador... Por causa da prática, certo? Exatamente. Eu acho que o testemunho do campo, ele é imbatível, né? É claro que tem muitos jogadores que não tem competência pra transmitir tudo aquilo que ele aprendeu dentro do campo, né? Vamos colocar um exemplo, o Falcão mesmo, que é nosso amigo, gente boa pra caramba, um gênio da bola, mas ele nunca foi um grande treinador, porque ele não conseguiu passar a sua genialidade, o seu aprendizado pros seus comandados, entendeu? Mas eu sou a favor do... sou bem a favor do ex-jogador comandar as categorias de base, eu gosto muito do Andrés nesse ponto, porque ele privilegia muito o ex-jogador, sabe muito bem, como que eu, que nas categorias de base do Corinthians, tem Márcio Bittencourt, Jumar Fubá, Yamada, Célio Silva até então estava lá, quer dizer, tudo em jogadores, cara que... Ó, o Santos, Neto, você conhece o Chulapa? Antes, na gestão, acho que do Alahor, do falecido Alahor, tinha um monte de ex-jogador na base... Virado de tudo, hoje não tem mais. Exatamente, o Pérez dizimou todo mundo, só deixou o Paulo Robson e o Manuel Maria, que é padrinho do Pelé, então o que acontece? Foi a época que o Santos mais revelou jogador pro seu time principal, então eu sou a favor disso, do ex-jogador, ele trabalhar dentro, né, daquilo que ele sabe, daquilo que ele aprendeu dentro de campo, ele passar pra uma categoria de base, ser um auxiliar técnico do profissional, quer dizer, eu sou a favor do ex-jogador. Essa rescisão de contrato do Pato, foi porque o Fernando Diniz não queria que ele jogasse, porque ele era genial antes da pandemia, tá tendo a pandemia, diga-se de passagem, né? Aí ele rescindiu o contrato, o São Paulo contratou mal, utilizou o Pato mal, ou o Pato mesmo que não quer jogar bola igual você jogava, porque você foi pica, né, meu? Meu amigo Neto, acho que todas essas coisas que você falou aí, tá tudo certo, entendeu? O Pato tem 10 anos que ele não joga bola, é bem verdadeiro, ele tava na China, né? Aí ele se pergunta pro São Paulo e diz assim, tô na melhor fase da minha carreira, eu não sei que melhor fase é essa, se você jogar na China você desaprende, entendeu? Lá não existe futebol, lá o chinês nem sabe se é bola redonda, quer dizer, então é um jogador que ele é supervalorizado pelos jornalistas do Brasil, foi supervalorizado pela torcida do São Paulo na sua maioria, entendeu? Você sabe que hoje não é muito difícil ser ídolo, né? Na nossa época pra ser ídolo, tinha que ser titular absoluto, tinha que fazer muito gol e tinha que ganhar título, aí você virava ídolo na torcida, hoje não. O Pato fez dois golzinhos na época do Osório e virou ídolo na torcida, entendeu? E aí é muita coisa pra ele, né? Você pega três exemplos, você pega o Pato, você pega o Ganso, Lucas Lima, tem mais um outro que eu esqueci agora. Gustavo Scarpa, Luan... Exatamente, jogadores supervalorizados que se acomodaram no salário, no contrato, no banco de reserva e no clube. Então quando o jogador tem uma acomodação dessa, você tem que mandar embora, quer dizer, é claro que o Pato quis rescindir o contrato, até porque ele não precisa de dinheiro, já é rico. Queria ver se fosse uma outra condição, se ele rescindiria o contrato dele até 2022, entendeu, Neto? Então o São Paulo também contratou mal, como é que você vai contratar um jogador que há 10 anos não joga bola? Há 10 anos não é protagonista, nem um time. É um absurdo. Não adianta, você sabe muito bem, hoje, só o talento não joga. Isso não é uma novidade que eu tô falando, é uma novidade de realidade, entendeu? Então o Pato, ó, o Pato joga, bate com a direita, bate com a esquerda e de cabeceira, é rápido, é técnico. Mas ele não joga, hoje, o Pato virou, antes de rescindir, ele virou a sétima opção do Fernando Diniz, assim como no ano Corinthians, a sétima opção. O Pato era a sétima opção do Fernando Diniz. É um jogador que o treinador também enjoou da dele, entendeu? Então não adianta nada ser bom no papel e na prática ele não colocar todo o seu potencial, a sua capacidade. Então acho que ele já vai tarde, ele rescindiu o contrato, foi a iniciativa dele. Foi bom pro São Paulo que vai economizar 30, 40, quase 40 milhões de reais, entendeu? Mas só que, Neto, infelizmente, esta diretoria aí, que graças a Deus dia 3 de dezembro vai sair, ou perdão, no final de dezembro vai sair, essa diretoria não tá nem aí. Eles, como eles vão sair em dezembro, o que que eles querem fazer? Eles querem vender o maior número de jogadores possíveis, entendeu? Esvaziar o cofre, porque eu espero que seja o Júlio Casares o próximo presidente de São Paulo, e o próximo presidente vai encontrar o clube com um cofre super vazio. Então, o que você vai esperar de um presidente que tem 84 anos, que tá morrendo, entendeu? Ele não quer nada. Ele deixou o clube na mão de um pássaro, que é palmeirense. Você tem uma ideia? Olha como que o São Paulo, que antes era um modelo a ser seguido, hoje é uma vergonha, entendeu? Que é reconhecida por todos nós. Então eu acho que a atual diretoria fez grandes besteiras, ou muitas cagadas, em termos de contratação. Se você colocar no papel só o Thiago Volpi, que foi uma contratação boa. O Daniel Alves é um cara consagrado, mas o Thiago Volpi sim foi uma grande contratação. Mas em quatro, quase cinco anos de gestão, a ser diretoria, mais errou do que acertou. E outra, Neto, pra você acertar, errar num clube grande, você tem que ser muito incompetente mesmo, porque o São Paulo, no ano passado, o ano passado, vamos colocar, o São Paulo gastou mais que o Palmeiras, gastou 50 milhões em contratação. Então é mais fácil você acertar num clube grande que tem grana, do que num clube pequeno que não tem dinheiro. Concorda comigo? Não tenha dúvida. Ô, Miller, pra terminar. O Raí, como dirigente, tá muito incompetente, né? Ele é um dos maiores ídolos, não maior que você. Pra mim, você é um dos maiores ídolos da história. Pra mim, você foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Obrigado. O Raí tá de sacanagem como dirigente do São Paulo, né, meu? Então, o que eu tô dizendo, Neto, lembra que ele mandou o Aguirre embora e o São Paulo tava bem colocado no campeonato? Lembro, lembro. O Nenê derrubou o Aguirre. Ele já começou a errar ali, entendeu? Ele manda o treinador embora, que tava bem colocado no campeonato, e aí veio aquela série de treinadores, né, que não ficou dois, três meses no cargo e foram mandando embora, quer dizer. Então, eu acho que o Raí é meu amigo. Jogamos juntos no São Paulo há muitos anos, ganhando distintos, quer dizer, mas como diretor, sem dúvida nenhuma, hoje ele é uma decepção. Todo mundo sabe disso. Miller, ó, que legal de você expor tudo isso, que eu acho maravilhoso, ainda mais você como um dos grandes jogadores, um dos maiores de todos os tempos. Você não é o maior jogador brasileiro, né? Da sua geração, você foi o melhor. E eu agradeço você muito estar com a gente aqui. Com o maior prazer, meu amigo, você sabe que você é meu parceiro, você é meu amigo, tivemos juntos na Seleção Brasileira de Juniors, eu te mandei a foto. Verdade, Amir. Legal pra caramba, legal pra caramba. Como chama aquela cidade mesmo, aquele país? A gente tava em Acapulco, né não? Nós jogamos o torneio em Acapulco, mas nós fizemos uma parada ali na Jamaica. A gente tava na Jamaica. Nós tínhamos, nós tínhamos no estilo, hein? Eu, você, Silas, que estilo que nós tínhamos, hein? Pelo amor de Deus. que legal amigo meu amigo, quando passar essa pandemia pode me chamar a hora que você quiser, tamo junto tá bom? beijo no seu coração pode desligar e ficar com Deus, milha o que você quiser